E essa é a GPV Multimarcas. Dá uma olhada, tem carro de várias marcas pra você, com preço muito especial. Nessa loja, o cliente vai encontrar variedade, não é isso? Variedade e a condição que a GPV é campeã em condições de pagamentos, em preços. Aqui na Vila Prudente, você que quer o seu seminovo, não deixe de passar na GPV Multimarcas. É uma nova loja e tá com promoção de inauguração. Essa, por exemplo, é uma Fiorino. Isso, uma Fiorino Working 98 com 30 mil quilômetros, 9.300 reais. 9.300 reais, e agora a gente vai do que? Vamos com um Uno Young, duas portas, com limpador e térmico traseiro, 98, 8.890 reais. E tem Palio também, se você tá à procura de um Palio, olha esse Palio. É um Palio EX, quatro portas, com vidro elétrico, trava, limpador e térmico, 2.000 carro, 12.300 reais. Gente, só alguns exemplos, porque na verdade eles têm muito mais. O importante é você vir pra cá, porque outra coisa que a GPV trouxe pra essa loja foi aquele bom atendimento. Então a equipe tá treinada, tá te esperando, vai te apresentar vários carros, você vai fazer um test drive, vem pra cá que você vai fechar um bom negócio. Pós-venda também é campeão, não é isso? Pós-venda, troca com troco, entrada de 10% pra veículos a partir de 97 pra 20 de dezembro, primeira prestação pra 90 dias. Só não leva seu seminovo quem não quer. E tem aqui toda a facilidade pra você fazer isso. O endereço qual é? É Rua Orfanato 837 e os dois telefones é o 61614646 e 61617245. Todos revisados com garantia esperando por você. GPV Multimacas, corra!